Há um estudo acadêmico segundo o qual o olho humano num jogo de futebol, ele só consegue captar com 100% de segurança 30% dos lances que ele apita. O resto vai muito na intuição, na sorte, na experiência do árbitro, mas com precisão, impedido, entrou ou não entrou, foi ou não foi dentro da área, só 30%. Olha a dificuldade que o árbitro tem durante um jogo. Ou seja, é um jogo de azar, né? É um jogo de azar. E aí houve um acerto da arbitragem nesse lance aqui, que a gente mostra pra vocês, aos 40 minutos do primeiro tempo, estava um a um na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, e aí o árbitro Leandro Pedro Voadem marcou pênalti, ele apitou, era quem estava mais próximo do lance, ele apitou pênalti do Hever no Bruno Henrique. Na hora eu também achei pênalti, vendo o jogo ao vivo. Já já o Eric estava no gramado, conta a percepção dele, o Eric está distante do lance, como o quarto árbitro, que é quem avisa o Voadem. Minha percepção é de toque na bola. E aí o Voadem volta atrás, ou seja, ele comete um acerto, estou sendo irônico no termo comete um acerto, ele volta atrás, e o acerto do Voadem está gerando uma grande polêmica. Agora, houve uma interferência externa, é possível que o árbitro tenha acertado nessa marcação, fazendo uso de algo que não é permitido no futebol, a interferência externa? Ontem o Eric participou por telefone aqui do programa, a ligação não estava tão boa, a gente não tinha condições técnicas, e hoje o Eric está presente aqui no programa, e conta pra gente sobre esse lance, Eric, a visão de quem estava ali trabalhando no campo. Então, Rizek, assim, como você falou, é um lance muito rápido, eu estava perto do banco, pra pessoal que está em casa entender, a gente está com a imagem no ar, mas depois a gente volta aqui, é uma, assim, o banco de, tudo na Vila Belmiro é muito apertadinho, o estádio é pequeno, então, assim, aqui no centro fica o Banco do Santos, o Banco do Flamengo, aqui a mesa da arbitragem no meio, né, o quarto árbitro, delegado do jogo, e os repórteres que têm direito a fazer o jogo, e não foi só a TV Globo, como disse o Santos, o repórter da Fox também estava do meu lado, então, aqui estava o Renato Cury, que estava cobrindo o Santos, repórter da TV Tribuna, eu estava aqui, desse lado aqui, mais próximo do Banco do Flamengo, mais pra cá, e o Renato pra cá, e o Fernando Caetano aqui junto comigo. Então, assim, dali, a gente vendo o lance, assim, você fica meio na dúvida ali, você fala, caramba, tocou antes, tocou na bola, quem tinha tocado na bola, dava pra perceber ali, da onde a gente estava, agora, se o Révia tocou na perna do Bruno Henrique antes, ou tocou depois, é difícil, do ângulo que a gente estava ali, que é um ângulo enviesado, enfim, mas eu não sou árbitro, o Flávio, que é o quarto árbitro, tem muito mais experiência do que a gente, pra avaliar esse tipo de coisa, realmente você vê a bola se mexendo, agora, se o toque foi antes ou foi depois, é difícil saber. Agora, o que gira em torno ali, assim, fazendo o jogo há muito tempo, você percebe, são os gestos de quem está de fora e quem está de dentro, você percebe o tamanho do lance ou não. Então, assim, eu até falei ontem pro telefone, eu acho que o pessoal não entendeu, quando acontece o apito do Voadem, a reclamação do Banco do Flamengo, ela é muito forte. No exato instante em que o Voadem apita, todos correm em direção ao quarto árbitro. Os reservas, todos que estavam no banco, hoje são muitos, né? Ficam quase 10, 12 no banco, então, todos foram em cima do quarto árbitro, assim, foi muito, assim, rápido. Porque o jogador também percebeu a visão que o Hever tinha tocado na bola antes, assim. E o que eu acho que acontece, assim, um pouco de indefinição que o Voadem teve pra marcar o pênalti, o Voadem, ele não é firme na decisão, pênalti, ele vai caminhando, ele vai caminhando e aponta pra marca do pênalti, assim, né? Sem muita convicção, a gente vê isso na imagem. E ele falou, ele falou que ele apitou com dúvida. No seleção falou que ele apitou com dúvida. E o erro dele foi ter se precipitado ao apitar com dúvida. E eu acho que foi isso, juntando a reclamação muito forte do Banco do Flamengo, que não é uma reclamação, porque todos reclamam por tudo hoje no futebol, como a gente falou, qualquer coisa tem gente levantando o braço. Mas há certas reclamações que os árbitros sabem quando ela é uma reclamação sincera ou que gera aquela motivação toda. Então, foi todo mundo pra cima do banco. A indefinição do Voadem e a visão dele. Eu acho que essas três coisas somadas deram ao Flávio a certeza de que não tinha sido pênalti. E o Voadem pede o Flávio. O Voadem fala isso na entrevista ontem pro Seleção. Ele chama o Flávio. O que você viu? Como o Voadem tava na dúvida e o Flávio falou, não, ele toca na bola, o Voadem optou pela anulação do pênalti, pela marcação do Seleção. O Voadem chegou a falar, inclusive, que o Flávio nem estava com tanta certeza assim, mas que ele precisava de uma outra opinião. O Voadem tava tão confuso, ele precisava de um tempo pra pensar e ele precisava de uma outra opinião. E a Copa do Brasil não tem o auxílio, não tem o vigia. Não tem o vigia. Que fica atrás do gol. Que fica atrás dos gols. Que poderia ter a visão clara. Hoje em dia até não, ele ia estar do outro lado, né? Mas seria uma outra visão. Mas seria uma outra visão também. Poderia ajudar naquela, pra esclarecer, ó, Voadem. Eu achei que foi, não, realmente, dois falando. Não sei. Não sei. Mas o fato é que não tem. E nessa vida, a gente pode achar muita coisa. Eu, por exemplo, posso achar que é difícil pro quarto árbitro, da onde ele tava, enxergar o lance com clareza. Uma coisa é achar, a outra é afirmar, e muito pior do que isso, é acusar. O quarto árbitro, o que a gente pode fazer aqui é ouvir o quarto árbitro. Afinal, você viu o lance, em que situação, como foi a sua percepção? Foi o que a nossa reportagem fez. E eu deixo vocês agora com o relato do Flávio Rodrigues de Souza, o quarto árbitro da partida. Ele veio até mim. Eu tinha a minha sensação, e pela distância que eu tava, não posso ter a atitude espontânea de eu chamar pra mim o lance, pra tomar alguma atitude. Então, ele me chama. O que você viu dali? Ele pergunta pra mim. Então, nesse momento, eu, como integrante da equipe, como função minha, eu tenho que opinar pra ele. E aí, da onde que eu vejo sim? Aí sim, eu fui com a minha opinião, com a minha convicção. Eu falo, eu estou longe, mas da onde eu estou, pegou bola. Em nenhum momento eu me dirijo ao repórter Eric Faria, em nenhum momento, nem pra dar boa noite ali a todos que estavam ali no banco de reserva, em nenhum momento eu chego até ele. A gente normalmente também nem conversa com os repórteres de campo, enfim, não tem como. O que eu quero é justamente que mostre esse vídeo desse período inteiro que teve nessa conclusão da jogada, que vai mostrar que nem chegar perto de algum repórter, de nada. Se houvesse qualquer contato meu com uma pessoa externa e pelas proximidades do banco, como eu já disse, isso seria notável a todos que estão ali. E isso não passaria em branco, eu acredito, na hora do jogo ali. Com certeza eles veriam, e no momento até da minha ação e no pós-jogo, com certeza seria contestado veementemente pelo Santos. O que tem que ficar nessa situação é o acerto da arbitragem. Por que colocar em xeque? A gente acertou. Por que não falar, os árbitros dessa vez acertaram? Fiquei pensando muito nesse comentário. Até a próxima. Obrigado.